E aí galera do canal Mais Volume, aqui é o Jumarque Primeiramente eu quero mostrar a camiseta aí do canal Mais Volume Uma camiseta aí, como andei fazer aí, a galera que estiver interessada em comprar Vou deixar aí na descrição do vídeo E é claro aí, ó, seu nome vai bordado Seu nome aqui, ó, bordado na camiseta Camiseta aí de tafilé É isso aí galera, hoje vamos falar aí Na década de 90 aí, a galera dos passinhos Quem aí se lembra aí dos amigos daquela época Né, aquele tempo, foi o tempo um dos melhores E todo mundo sabe aí E você aí que ainda lembra aí dos amigos aí Comente aí nesse vídeo aí, beleza Aquele tempo lá, tinha eu, o Negão Meu amigo aí André, lá de Marenópolis O Goió Aí Goiózão, o Goiózão era chegadão mesmo Nós aí, nós ia pros discotecas Nós dançava lá Tudo ok, não tinha essa confusão aqui da hoje, né Hoje pra você ir numa festa tem que levar duas barrigas Uma pra tomar cerveja e uma pra levar a facada É isso aí galera, beleza? Você aí que ainda lembra aí dos amigos aí da década de 90 Comente aí no vídeo, bote o nome deles aí E vamos aí, e claro, precisamos aí do seu like É isso aí galera E agora? E aí